Correu, bateu! Correu, bateu! Correu, bateu! A equipe do Goiás autoriza a arbitragem, bateu! Defendeu! Correu, bateu! Gol! Intragem! Correu, o goleiro me quer! Bala no canto! Goleiro no gol! 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 É galera! Tô em cima e não entra! Precisa a arbitragem! Olha no canto que ele é do outro! Campeão! Gol! Bora o Danilinho! Crack da equipe de São Paulo! Campeão! Acabou! Se o Danilinho fizer acaba! Se ele fizer acaba! Se o Danilinho fizer acaba! É galera! Galera, se o Danilinho fizer, acaba. Vamos, 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 vamos. Danilinho na cobrança, bateu. Acabou! Acabou!